E aí, galera! Eu sou a Milena Ariosa e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Update Geek. Senta aí e bora se atualizar das principais notícias dessa semana. Teremos a segunda temporada de What If, Miss Marvel ganhou data de estreia, a quarta temporada de The Boys está chegando e temos atualizações sobre Hogwarts Legacy. A segunda temporada de What If será lançada ainda em 2022, segundo a roteirista da série. Ela falou lá no Twitter que nos veria mais tarde esse ano. E aí, quais são as suas expectativas para essa segunda temporada? Com a terceira temporada de The Boys para ser lançada no dia 3 de junho de 2022, o nosso Billy da série disse que está em gravação até o final desse ano. Será que isso quer dizer que também teremos uma quarta temporada? E apesar de não termos uma divulgação oficial da Marvel, há boatos de que estão desenvolvendo um reboot da história do Demolidor depois dele ter aparecido lá em Homem-Aranha sem volta para casa. E aí, o que você acha de uma nova história para ele? Deixe aí nos comentários. Miss Marvel, enfim, ganhou uma data de estreia e um trailer maravilhoso. Fica nítido o quanto que ela é fanzaça dos Vingadores, se inspira na Capitã Marvel e está, lógico, descobrindo seus novos poderes. A série chega na Disney Plus no dia 8 de junho de 2022 e já começou a dividir opiniões. Conta aí nos comentários quais foram as suas. A Netflix divulgou nas redes sociais o novo pôster da série de Resident Evil que será lançado no dia 14 de julho de 2022. E aí, quais são as suas expectativas para esse LiveX? Ontem, a Playstation transmitiu uma gameplay de Hogwarts Legacy e a produtora do jogo disse que o game vai sair nas festas desse final de ano. A melhor notícia é que esse RPG de mundo aberto está lindo demais, cheio de referência dos filmes e pode acamar os corações que vai sair para todos os novos consoles e para computadores também. E essas foram as principais notícias do Mundo Geek dessa semana. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos em primeiríssima mão. Vai ser muito legal ler as opiniões de vocês aqui nos comentários e semana que vem tem mais. Tchau!